E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é um dos projetos que eu mais quis fazer em toda a minha vida. Só que sempre que eu ia fazer, me dava medo, surgiam algumas incertezas. Só que eu tô mudando algumas coisas na minha vida, tô aprendendo, tô me conhecendo. E aí eu tomei coragem pra fazer esse vídeo aqui. Então hoje é o primeiro vídeo dessa playlist de histórias completas, onde eu vou contar as histórias completas dos livros com spoiler e tudo pra vocês saberem da história. Exatamente. E claro que o vídeo de hoje eu vou começar essa série nova com A Corte de Espinhos e Rosas. Famoso acotar, né? Que eu pouco falo aqui no canal. Inclusive faz tempo que eu não falo, preciso falar mais. Esse daqui é o primeiro livro de uma série de livros da Sarah J. Maes, que inclusive é a mesma autora de Trono de Vidro e Cidade da Lua Crescente. A Corte de Espinhos e Rosas é o primeiro livro. Depois a gente tem A Corte de Nevo e Fúria. Então a gente tem A Corte de Asas e Ruína, que são os três primeiros livros. A Corte de Gelo e Estrelas, que é tipo uma novelinha depois da primeira trilogia. E a gente ainda tem um spin-off que tem os mesmos personagens dessa série, só que focado em outros personagens, que é A Corte de Chamas Prateadas. Antes de começar esse vídeo aqui, eu queria dar alguns avisos sobre esse projeto novo pra vocês entenderem um pouco melhor. O meu intuito com esse vídeo é trazer as histórias pra mais perto de vocês, porque eu sei que tem muita gente que não tem tempo de ler, tem muita gente, inclusive, que não se simpatiza muito com algum livro, mas mesmo assim gostaria de conhecer a história. Ou tem gente que vai, sei lá, ler o segundo livro ou ler a continuação e precisa relembrar algumas coisas dos primeiros livros, mas não quer ler. Enfim, é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. Com isso, eu quero deixar muito claro pra vocês que hoje eu vou contar a história de A Corte de Espinhos e Rosas com o máximo de precisão possível e detalhes, inclusive algumas frases e pontos que eu gosto, que eu acho que são importantes. Mas existem estruturas de cenas, frases, existe a personalidade dos personagens, que de maneira alguma eu vou conseguir passar pra vocês apenas com esse vídeo. Então, esse vídeo aqui não substitui a leitura do livro. Até porque, pra você conhecer a essência dele e conseguir formar a sua própria opinião, você precisa ler, tá bem? Bom, antes de mais nada, já se inscreve no canal no botão vermelho aqui embaixo. Aproveita o embalo e já ativa o sininho de notificação pra você saber quando sair vídeos parecidos com esse aqui no canal. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e também na descrição. Bora pro vídeo? Bora! Bom, gente, primeiro eu gostaria de começar situando vocês onde nós estamos, né? Já que a gente vai adentrar a Corte de Espinhos e Rosas, vocês precisam conhecer o mapa de Pritian, que é onde se passa a nossa história, o universo da nossa história. Eu vou acompanhar aqui, ó, no livro com vocês, mas eu vou deixar na tela também, eu vou pedir pra pessoal da edição deixar na tela, tá bem? Obrigada, pessoal. Bom, como vocês podem ver, Pritian é uma ilha. E é justamente aí que acontece a nossa história. Pritian, ela é dividida por uma muralha bem ali na parte de baixo e o que divide toda essa ilha em terras mortais na parte sul e terras féricas na parte norte. Inclusive, já vou aproveitar pra dar um contexto histórico pra vocês, tá bom? Centenas de anos atrás, antes desse livro acontecer, os humanos eram escravos dos féricos. Humanos, né, somos nós, basicamente, e os féricos são seres mágicos que têm poderes e dentro dos féricos têm algumas subdivisões. Por exemplo, a gente tem os grão-féricos, que são féricos mais parecidos com seres humanos, têm orelhas pontudas, são, assim, um nível um pouco maior de hierarquia. E nós temos também os féricos, que são seres que podem ter diversas formas, diversos gêneros, tipo, pode ser misturado com sereias, misturado com bicho, sabe? Tipo, tem toda essa pegada, assim, que são os féricos mais inferiores, nesse caso. Bom, o que acontece é que os seres humanos se rebelaram em um certo momento. Aconteceu uma grande guerra, muito sangrenta entre as espécies. Foi necessário seis rainhas mortais pra que elas fizessem um grande tratado e apresentassem pros féricos pra, né, haver aquele acordo. Então, vocês não mexem com a gente, a gente não mexe com vocês, e foi por isso que foi criada essa muralha, sendo que os humanos não poderiam ultrapassar e nem os féricos. Mas, assim, os féricos ainda tem muitos deles que acreditam que humanos não são nada e que humanos precisam ser escravizados mesmo. E os seres humanos vivem morrendo de medo dos féricos. Bom, na parte de cima de Pritian, que é as terras féricas, a gente consegue ver diversas cortes que são comandadas por grãos-senhores. Esses grãos-senhores são meio que os donos dessas cortes, né, e eles que regem tudo ali em cada um no seu espaço. Então, a gente tem a corte noturna, diurna, crepuscular, a gente tem sob a montanha ali, como vocês podem ver, que é basicamente uma parte importante da nossa história desse livro. Aí a gente tem corte invernal, outonal, estival e primaveril. De um lado, a gente tem Highburn, que é uma ilha ainda menor do que Pritian, e nessa ilha a gente conhece dentro do livro também que ela é governada por féricos. Quase não existem seres humanos nessa ilha, a não ser os ossos do trono do rei de Highburn, que é o rei dessa ilha pequenininha, né. Então, já imagina como é que é o rolê por ali. E a gente também tem, do outro lado, o continente, que inicialmente não vai aparecer nesse livro aqui, mas é uma terra, é o continente, né. É a terra muito maior, que também é dividida pela muralha em terras féricas e terras mortais. Tá bom? Podemos ir para a história desse livro. Ai, tô ansiosa pra contar pra vocês, ainda mais porque eu sei que muita gente não leu a Cotar, e que muita gente não conhece. Então, pelo menos uma noção da história vocês vão ter com esse vídeo, tá bom? Tô animada. Ó, dica do dia. Qualquer coisa, coloca o vídeo um pouquinho mais no 1.25 aí, pra você ver a história, se você tiver com pressa e tudo mais, porque, enfim, o importante é conhecer a história, né. Beleza! Vamos entrar em Pritian e conhecer essa história. A nossa história começa em um bosque próximo da muralha, só que na parte das terras mortais. Tá um inverno muito, muito, muito rigoroso, a neve chegou com tudo, e a fome também, que foi o que levou a Faye a sair de casa pra poder caçar, pra trazer comida pra família. Ela tá em uma parte muito deserta, próxima da muralha, justamente porque é um lugar onde as pessoas, os mortais, não costumam chegar muito, justamente por conta do medo dos féricos. E ela fica muito feliz de encontrar uma corsa logo à frente, então ela já vai, engatilha o arco e flecha, e começa a mirar bem na corsa pra trazer ela pra casa, né, que é comida pelo menos pra uma semana. Quando ela mira ali na corsa, do outro lado da corsa, ela enxerga dois olhos grandes e amarelos, que são de um grande, assim, extremamente grande lobo, muito maior do que um lobo normal. O que faz ela pensar, pode ser que esse lobo seja um férico, já que ele é muito maior, tem esses olhos grandes e amarelos, sabe, tem um sentimento de férico. Se ela matar a corsa, provavelmente o lobo vai pegar ela, né, porque é um férico. Mas, enfim, ela aproveita e pega uma flecha de madeira de freixo, porque, segundo as lendas, né, os féricos, eles têm terror a ferro, porém, é a madeira de freixo que faz com que a magia deles seja um sugada, e ele consiga, tipo, diminuir a magia a ponto de um mortal conseguir dar um golpe final em um férico. Porque eles são imortais no sentido de longevidade, entendeu? Eles têm, sei lá, 500 anos. Mas não é impossível matar um férico. Então, a Feire mira no lobo, no momento em que o lobo ataca a corsa, e ela acerta o lobo, inclusive, quando ele tá lá morrendo, ela sente até uma sensação de humanidade ali naquele lobo, o que faz ela até pensar, de novo, se ele seria um férico ou não. Então, agora, ela tem dois animais mortos, o que seria muita comida pra família dela, só que ela não vai conseguir levar os dois sozinha, né? Até porque ela tá muito magra, ela não se alimenta direito faz, assim, anos. Então, assim, não ia dar. Então, ela decide levar a corsa e decide tirar toda a pele do lobo, porque provavelmente essa pele ia servir de troca lá no mercado pra ela conseguir algumas moedas que já seriam o suficiente pra conseguir manter, né? Sobreviver a família por mais um tempo. Então, ela volta com esses dois animais, né? Pro chalé em ruínas da família, que nem sempre foi assim. Hoje em dia, a gente sabe também que a família da Feire pouco demonstra se importar se ela tá correndo algum perigo, se ela sozinha que tá fazendo as coisas ali. A família dela meio que vive ali. Sabe quando é assim... A família dela prefere fingir que não tá vendo ao invés de oferecer ajuda. Então, a gente conhece o pai da Feire, que era um comerciante muito famoso antigamente, até porque a família da Feire era rica, só que faz oito anos que eles estão na pobreza total. Justamente porque o pai dela era um comerciante muito famoso, ele tinha muito dinheiro. Os barcos dele meio que naufragaram e se perderam no mar, então ele perdeu muito do investimento. E os investidores ali que faziam parte daquilo acabaram ficando bravos com ele, foram até a casa da Feire e espancaram o pai dela, deixaram ele manco. Então, hoje em dia, o pai dela só faz entalhes de madeira pra vender e conseguiu um pouco de dinheiro, mas não é muito, assim, pra ajudar na família. E ele também não levanta pra conseguir emprego, sabe? Ele se sente um pouco envergonhado e humilhado. A gente também conhece a Elaine, que é a filha do meio. Ela é um pouquinho mais velha do que a Feire, né? A Feire é a mais nova. E a Elaine ainda tem essa sensação de que ela vive na nobreza, sabe? Ela e a Nesta também, que é a filha mais velha. Só que a Elaine, ela não tem a crueldade no coração. A Elaine simplesmente parece que só não passa pela cabeça dela que ela pode ajudar. Não passa pela cabeça dela que ela pode sujar as mãos também e ajudar a Feire em tudo aquilo. Tanto que a falta de dinheiro não impediu a Elaine de comprar três latas de tinta pra Feire quando ela conseguiu um pouco de dinheiro. Ao invés de comprar comida, ela comprou presentes pra todos da casa, incluindo três latas de tinta pra Feire, porque a Feire ama pintar. Então, essas latas, inclusive, ajudaram a Feire a pintar várias coisas na casa, e, inclusive, na cômoda delas, cada gaveta da cômoda tinha a personalidade dela, segundo a Feire, que é como a Feire pintou. Então, a Elaine tinha várias rosas bem parecidas, tinha várias plantas e rosas e flores, justamente porque a Elaine ama cuidar de jardins. Os puxadores da Nesta eram cheios de chamas crepitantes, né? Porque a Nesta tem esse temperamento mais enraivecido. E, pra própria gaveta, Feire pintou um céu noturno com estrelas amarelas, já que ela não tinha tinta branca, ela tinha tinta amarela, né? Então, ela pintou todo o céu noturno ali, porque era uma visão que dava paz pra ela. Bom, a Nesta, por outro lado, que é a irmã mais velha da Feire, ela sofreu um pouco mais com a perda da riqueza da família, porque ela era mais velha, e ela que conviveu muito mais com a mãe das meninas, que também morreu, né? Ela morreu de tifo. E a Nesta foi a filha que teve mais influência de professores, ela foi em mais bailes, ela tava ali mais inserida na nobreza. Então, pra ela foi muito difícil. Então, hoje em dia, ela lida com isso muito amargamente. Ela trata o pai muito mal, ela finge que ele nem existe, e faz questão de humilhar ele justamente quando ele fala alguma coisa. Enfim, parece até que ela sente prazer nisso, sabe? A Feire, por necessidade, né? Depois que a riqueza acabou de vez, por necessidade, ela decidiu sair caçar e tentar conseguir comida pra sobrevivência da família, enquanto as duas irmãs ainda achavam que viviam ali na nobreza. E um dos motivos da Feire fazer isso é justamente porque quando a mãe dela estava morrendo, né? Ela chamou a Feire e fez com que ela fizesse uma promessa de sempre cuidar da família. No momento, ela também não entendeu muito bem porque que a mãe tinha chamado ela pra fazer essa promessa, até porque tinham outras pessoas mais velhas ali no rolê, né? Tipo, que podiam ser mais responsáveis até a ponto de fazer aquilo de cuidar da família. Mas, enfim, já que ela aceitou essa promessa, né? Que ela prometeu cuidar da família, promessa é lei, então era isso que ela ia fazer. E dessa forma que a gente chega no momento em que ela trouxe a Corsa e a pele do lobo pra casa naquele dia. A Feire foi logo pro mercado e conseguiu trocar, né? A pele do lobo por algumas moedas com uma mercadora. E essa mercadora aproveitou pra falar que esse lobo provavelmente era um férico, que era pra ela tomar cuidado justamente porque tem uma movimentação estranha acontecendo ali naquela região. Ela sabe que muitos colegas dela, mercadores, estão fugindo de Pritian, estão indo pro continente, porque parece que alguma coisa tá acontecendo ali e que pode se alastrar pra terra dos mortais. E a Feire já começa a ficar preocupada até porque, ok, pessoas ricas conseguem ir até o continente, mas ela e a família não vão conseguir. Então ela precisa proteger todos eles. Ok, dada essa informação, ela volta pra casa e todos estão jantando ali a Corsa quando uma grande besta gigante entra pela porta do chalé em pedaços. E aí já tem Nesta e Helene gritando de um lado, o pai super preocupado do outro e a Feire, né, que já tem um instinto assim, já faz, já caça e tudo mais, ela já sacou a daga pra cuidar da família. A besta, ela chegou já acusando aquela família de assassinos, assassinos e tudo mais, falando que eles mataram o amigo dele, um férico, que tava desse lado da muralha, tava ali patrulhando a muralha. E a Feire logo entende que foi ela que matou, né? E ele acaba perguntando quem que foi, quem que foi? E o pai querendo dar assim, uma, ai, não foi ninguém daqui, você tá errado, não sei o quê. Até que a Feire viu que a besta não ia sair dali e disse que foi ela que matou. e queria saber o que que ela ia ter que fazer em troca, né, de ter matado esse férico. Então a besta, que é um férico, né, claramente, chega pra ela e fala que, como diz o tratado, é uma vida por outra. Então se ela matou um férico, ela vai ter que morrer no lugar desse férico. As irmãs dela já ficaram todas assim, ai, não mate a Feire, não sei o quê. Nem parece que não tinha ajudado até agora, né? Não tinha feito nada. O pai dela também ficou super preocupado, mas a Feire assumiu o compromisso dela. Se ela matou um férico, ela vai morrer, então, em troca. Ela só pediu pra não fazer isso na frente da família e indicou um lugar lá que ele pudesse matar, matar ela, né? Só que o férico se compadeceu da situação e achou ela muito... Eu ia falar brave, não é brave, é... Certa do destino dela, né? Corajosa. Oi, corajosa! Ele deu outra alternativa pra Feire. Ela poderia fazer isso, né, poderia morrer ou ela viria com ele e moraria nas terras féricas junto com ele, no lugar onde ele morava também. O que era tão assustador quanto morrer, já que as terras féricas eram muito perigosas pra um ser humano, né? Os féricos sempre tiveram muito mais poder, muito mais agilidade. Até mesmo os féricos inferiores são muito mais poderosos do que um ser humano e podem matar um ser humano assim em questão de segundos. Mas, mesmo assim, ela decide ir com ele. O pai dela, inclusive, fala pra ela que se ela conseguir fugir algum dia, pra ela não voltar pra aquele chalé, pra ela não voltar pra família porque ela vai estar muito melhor sem eles. Tipo, eles nunca ajudaram em nada ela. Então, que ela construísse uma vida fora dali, né? Já que aquele lugar não tava fazendo bem pra ela mesmo. Porque ela ficou muito, né, chocada. Até porque ela faria de tudo pela família. Mas, enfim, o pai só queria o bem dela mesmo então, ela acabou indo junto com a besta. E na cabeça dela, claro que ela ficou extremamente preocupada com a família, em deixar a família, em não cumprir com a promessa com a mãe. E, inclusive, ela faria de tudo pra voltar pra família em algum momento. Esse era o plano dela. Sendo assim, Faye foi junto com a besta pra Além da Muralha nas Terras Féricas. Uh... Bom, logo na caminhada, a Faye chega na propriedade em que a besta mora. E a gente já descobre que a besta não era um férico normal, né? Aquela propriedade era uma mansão imensa com um jardim incrível, cheio de adornos, né? Cheio de flores lindas. Era um lugar maravilhoso onde a primavera reinava. Então, a Faye chegou ali na corte primaveril, onde era sempre primavera. Isso é uma característica, inclusive, das cortes. Cada corte tem como predominância a sua estação. Então, se a gente tem, por exemplo, a corte noturna, tem o dia mas a noite é muito mais bonita do que o dia lá naquela corte noturna. A corte primaveril sempre tem esse clima de primavera, esse clima fresco. A corte invernal sempre é inverno, sempre é frio. Tem essa beleza do inverno lá na corte invernal, entendeu? Então, eu estou em toda essa característica. Entrando na mansão, ela logo vê uma mesa totalmente cheia de comida, sabe aquela comida gostosa que ela não comia há muito tempo? Ela parou para reparar um pouco melhor nesse férico que a tinha levado já que ele acabou de se transformar de besta em um ser humano, um grão férico, um férico mais alto ali na hierarquia que é muito parecido com um ser humano, só que tem orelhas pontudas, mais esguio, alto, tem uma velocidade maior, tem alguns sentidos mais aguçados também, poderes também mais fortes. Essa besta que se transformou em humano, a versão humana dele era muito bonita, ele tinha cabelos dourados e longos, os olhos eram verdes, ele tinha músculos, era assim, pensa num cara maravilhoso, maravilhoso, tchá, lindo, louro, de olho verde, isso, pensa. E só que ele tinha uma máscara no rosto que cobria boa parte do rosto dele, ela era toda assim de rococose e tudo mais, toda dourada, e ele era bem jovem, inclusive talvez um pouco mais velho do que a Feire, só que como os féricos são imortais em longevidade, ele podia ter, sei lá, 300 anos, mesmo parecendo ser muito jovem. E é nesse momento que ela conhece o Tamlin, que é o grão senhor da corte primaveril, ele que é o nobre, o dono de toda aquela corte primaveril, linda, cheia de flores e tudo mais, que é basicamente o nível mais alto de féricos, né, é aqueles que tem todos os grãos senhores das cortes, eles possuem poderes relacionados à sua corte, e que são extremamente, eles são os mais poderosos ali em Pritian, e inclusive também os mais respeitados, né, por sua corte. Logo que ela chegou, ele tentou ser o mais receptivo possível com ela, mesmo que ela, a Feire, ela tem esse temperamento aguçado, ela tem essa língua, sabe, tipo que, de chicote, assim, ela fala umas besteiras, é, ela fala sem pensar, ela tem essa coisa, assim, de atacar as pessoas nesse começo do livro, pelo menos, né, não, como a personalidade dela, não de atacar, né, mas, por exemplo, ela não queria estar ali, então ela não precisa ser, não é porque ele é grão férico que ela precisa, né, tipo, abaixar e ser cadelinha dele, entendeu? Logo que ela chegou lá, outro grão férico apareceu à porta pra se juntar ele na comida ali, naquela refeição, e, dessa vez, esse grão férico também era um ser humano, assim, ele tinha orelhas pontudas e tudo mais, mas ele tinha um cabelo ruivo longo também, ele tinha, um dos olhos dele era, parecia ser de ouro, né, de cobre, e ele tinha uma cicatriz que atravessava o rosto, que era da testa até o maxilar, que dava pra ver que o olho tinha sido levado naquela cicatriz, sabe, tipo, logo ela conheceu o Lucien, que era emissário da corte primaveril, ele era o emissário do Tamlin, só que ele não era daquela corte, ele era da corte outonal, mais pra frente a gente conhece um pouco a história dele no livro, mas eu vou contar já desde já pra gente já saber mais ou menos como é que é, tá, o Lucien, ele é filho do grão senhor da corte outonal, só que o grão senhor tem vários outros filhos, e naquela corte, o filho que vai levar a corte outonal, né, que vai herdar a corte outonal, é o mais forte, então existem muitas brigas entre eles ali, e o Lucien era um dos mais novos e também não gostava muito daquela briga entre os irmãos, eles são, tipo, totalmente, assim, sádicos lá na corte outonal, ele levou essa cicatriz justamente porque ele ficou apaixonado por uma plebeia, como se diz assim, uma férica inferior, o pai dele não aceitou, então eles mataram a férica na frente dele, ele lutou e tudo mais, mas acabou acontecendo, queriam matar o Lucien também por isso, mas ele fugiu, procurou ajuda do Tamlin, o Tamlin ajudou ele, acabou matando dois dos irmãos dele, se eu não me engano, junto com o Lucien ali, e desde então ele vive na corte primaveril junto com o Tamlin, o Tamlin meio que acolheu ele, bom, o Lucien ele tem toda essa coisa jovial, e ele faz muitas piadinhas com a Ferry, inclusive desde esse primeiro contato deles, ele fez questão de falar pra ela que ela era descartável, que eles não precisavam dela lá, e que se fosse ele, já teria largado ela em algum lugar e tudo mais, mas enfim, tem um grau de comicidade em tudo isso, A Ferry não viu mais nenhum criado ali naquela mansão, a Ferry não viu mais, tipo, não tinha uma agitação ali naquela mansão, não tinha muitos criados, a única criada e governanta que ela viu foi a Alice, que levou ela até o quarto dela, que seria o novo quarto dela, onde ela moraria, e a Alice, muito bondosa, disse algumas coisas pra ela, alguns conselhos, mas disse principalmente que se ela fosse esperta, ela ia manter a boca fechada e os ouvidos abertos pra prestar atenção em tudo que ela ouvisse naquele lugar, também os olhos abertos pra ver as coisas, até porque ela tava entrando num universo totalmente novo, totalmente diferente do que ela vivia até então. Bom, com o passar do tempo, a Ferry foi se familiarizando ali com aquele ambiente da cor de primaveril, foi aprendendo um pouco mais sobre os féricos, foi nesse momento que o Tamlin contou um pouco melhor pra ela sobre o Andras, que é o nome daquele lobo que ela matou, ele tava patrulhando a muralha justamente porque tem uma praga se alastrando por Pritian, e essa praga é tão grande que eles têm medo que ela vá para as terras mortais também. Essa praga justamente foi a mesma que deixou o Tamlin naquela situação com aquela máscara. Ah, e o Lucien também tem essa máscara, tá? Só que a dele é meio em forma de raposa. Todos ali naquela corte têm máscaras nos olhos, assim. E foi essa praga que fez eles ficarem com essa máscara, foi essa praga inclusive que diminuiu os poderes deles, e meio que fez com que féricos inferiores perigosos pudessem rondar com facilidade por todas as cortes. Como o poder deles diminuiu, esses féricos tomaram liberdade pra poder sair, já que eles não iam ser tão afetados assim, sabe? Féricos perigosos mortais. Bom, ao longo do tempo a Faye foi se familiarizando ainda mais com aquele lugar, e ela percebia que o Tamlin tentava deixar ela mais, com mais a vontade possível lá naquela, naquela mansão, e tentava aos poucos estreitar os laços com ela, perguntando sobre, sei lá, a vida dela, perguntando sobre as coisas, e inclusive ela parecia muito relutante, até porque ela não tava convencida, embora ele falasse pra ela que ele deixou a família dela toda estruturada, que ele, que ele tá, que tá sendo assistida, que a família dela tá sendo assistida, eles tão acompanhando o dia a dia deles, ela não tava 100% convencida de que eles estavam bem. Até porque era muito perigoso, e pra essa praga chegar até o chalé em ruínas, era isso daqui. Não demorou muito pra algumas criaturas féricas inferiores chegarem até a Feire, como o Bog, a Puka, inclusive tentando fazer ela achar que eles eram algum parente, né, dela. O pai, por exemplo, a Puka chegou em formato do pai da Feire, e tentou enganar ela pra fazer ela sair da mansão e capturar ela, e matar ela, enfim. São féricos inferiores que amam o ser humano, amam o sangue do ser humano. Só que o Tamlin matou todas essas criaturas que ameaçaram chegar perto da Feire. Aos poucos, essa confiança entre eles foi se estreitando, né, eles começaram a confiar um pouco mais um no outro. Inclusive, o Tamlin abriu mais lugares da mansão pra Feire, como, por exemplo, o escritório, onde tinham tapeçarias com a história dos esféricos e dos seres humanos. E, inclusive, abriu também um lugar onde ela pudesse pintar quadros, onde ela pudesse fazer algo que ela gostasse, né. Ele também descobriu que a Feire não sabia ler quando ela ia começar a ter aulas de leitura, né, de escrita. Quando eles eram ricos, eles acabaram perdendo a fortuna, então a Feire nunca aprendeu a ler. Ele disse que, em algum momento, ele ia ajudar ela a aprender a ler, escrever e tudo mais. Então, foi criando essa convivência boa entre eles. Inclusive, chegou ao ponto de ela acreditar nessa amizade e de entender que a Corte Primaveril não era, assim, um lugar tão ruim quanto ela imaginava no começo. E ela mantinha os ouvidos muito abertos, inclusive, pra conversas entre o Lucien e o Tamlin, que o Lucien sempre parecia cobrar o Tamlin no sentido de, ah, a gente não tem mais tempo, parece que essa praga tá piorando e a gente precisa correr com isso. E ela quase nunca entendia o cerne da conversa. Inclusive, ela soube mais também sobre a criação daquele mundo, sobre a criação de Pritian, que foi... tem uma tapeçaria linda lá no escritório, que é um grande caldeirão que derramou um líquido meio dourado ali por aquela terra e criou todos os seres, principalmente os féricos. E quanto mais tempo ela passava na Corte Primaveril, mais perguntas surgiam na cabeça dela que basicamente ninguém queria responder, ninguém... todo mundo, assim, contornava as perguntas dela. Então, o Lucien acabou soltando uma informação de que existe uma criatura ali na Corte Primaveril, em Pritian, na verdade, que é um férico. Se ele fosse capturado, se a pessoa que conseguisse capturar essa criatura, e fizesse qualquer pergunta pra ela, conseguiria todas as respostas, porque essa criatura não pode mentir. Então, o nosso querido Suriel é um personagem muito querido pelos fãs de Akotar. O Suriel. Então, a Faire logo, ó, pegou as coisinhas dela, fez as armadilhas dela que ela sempre fazia pra caçar as coisas, e foi atrás do Suriel pra conseguir as respostas que ela queria. E claro que ela conseguiu capturar o Suriel. Claro que, assim, no livro tem muito mais tensão já, tá, gente? Eu só tô contando a base de tudo. Tanto que eu tô falando que, basicamente, assim, não é que foi fácil capturar o Suriel. Não foi. Mas eu tô falando que ela capturou, porque é o ponto, entendeu? É o ponto final do rolê. E logo que ela pegou o Suriel, ela começou a fazer as perguntas e a gente tem todas as respostas. Todas não, a gente tem muitas respostas nessa conversa. Ela logo perguntou pra ele, existe uma forma de eu voltar pra casa? E ele disse que não, a não ser que ela quisesse a morte. E a não ser que ela quisesse que a família dela também morresse. Então, ela deveria permanecer na corte primavera. Ela deveria permanecer aqui, na parte férica. E ela queria saber o que podia ser feito quanto a essa praga que se alastrou por Pritian, roubando e alterando a magia, né? Ela também queria saber de onde que essa praga veio. E ele só disse pra ela, fique com o grão sem ouro, mana. É tudo que pode fazer. Ficará segura. Não interfira. Deu um conselho pra ela pra ela não buscar mais respostas depois do dia de hoje. Porque, com certeza, ela seria morta pela sombra que paira por Pritian. Ainda assim, ela queria muito saber de onde veio essa praga. Então, o Suriel começou a contar que essa praga veio do outro lado do violento mar oeste. E ele começou a contar a história do reino férico de Highburn, onde essa pequena ilha é governada por um grande rei férico. Não um grão senhor, um rei. E lá, esse território não está dividido em cortes. Inclusive, não existem humanos, como eu contei pra você. É apenas os ossos de humanos do trono desse rei de Highburn. Inclusive, o Suriel conta pra Feire que esse rei há um tempo vem se sentindo insatisfeito com esse tratado que foi criado. Ele se sentiu muito ameaçado e muito prejudicado porque ele foi forçado a assinar esse tratado, né? E teve que libertar todos os escravos humanos dele. E se isolou nessa ilha de Highburn, sendo que ele podia conquistar muitos outros lugares. Então, com isso, há um tempo, ele enviou alguns comandantes de mais alta confiança dele pra Pritian justamente pra sondar os grãos senhores e pra começar a convencê-los de que esse tratado não vale a pena. Só que, há quase cinco décadas, um dos comandantes que ele enviou pra se infiltrar nas cortes e tudo mais pra sondar os grãos senhores, esse comandante desobedeceu as regras do rei de Highburn, a famosa A Ardilosa. Só que antes que ele pudesse terminar toda a história e a gente pudesse saber todas as respostas que a gente queria, chegaram outros féricos ali naquele momento que são os Naga, que são outros féricos muito mortais e acabaram circundando ali a Feire e o Suriel e não deixando a conversa acabar. Foi nesse momento que a Feire, ao invés de salvar a própria vida, ela decidiu tirar a corda do Suriel que prendia o Suriel pra que ele pudesse fugir e salvar a própria vida e depois ela ia cuidar dos Naga. Ela meio que, né, salvou a vida do Suriel porque ele também seria estraçalhado pelos Naga que são as outras criaturas. Bom, já deixo aqui uma coisa pra vocês. Geralmente em livros de fantasia, quando você faz um ato desses de salvar a vida de alguém, sempre tem algo em troca que no futuro pode vir pra você. Então guardem essa informação, tá bom? Ok, ela tinha algumas respostas e a resposta que mais pesou pra ela nesse momento foi justamente a resposta de fique com o Grão Senhor, com ele você vai estar segura, não volte para sua família e blá 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 blá. Então a relação dela com o Tamlin foi se estreitando ainda mais até que eles tiveram um dos momentos mais gostosos entre eles que foi quando eles foram nadar em um lago lindo prateado que refletia as estrelas que parecia inclusive ser feito de estrelas. Foi lá que o Tamlin contou um pouco melhor sobre a vida do Lucy pra ela também, sobre como ele se tornou um Grão Senhor já que existia o pai dele, apoiava muito essas decisões dos féricos de escravizar seres humanos e tudo mais. Só que em uma grande briga inclusive com outra corte, outro Grão Senhor de outra corte, outro Grão Senhor acabou matando o pai do Tamlin, os irmãos dele. Nesse momento que ele se tornou o Grão Senhor da corte primaveril, desde o começo ele não queria ser, ele não queria ter essa responsabilidade já que era um dos outros irmãos dele que ia herdar toda a corte. ele não tinha muito essa iniciativa de ser nobre, de comandar ali a corte, os súditos e tudo mais, sabe? Então pra ele era muito difícil hoje em dia ser o Grão Senhor da corte primaveril. Inclusive, foi nesse mesmo assunto que apareceu a história da parceria, né? O que é ser um parceiro? E a gente descobriu o que são parceiros, né? Que é um conceito que inclusive o Tamlin contou que no dia que o pai e a mãe dele selaram a parceria, ele mandou plantar uma roseira ali no jardim, inclusive mostrou a roseira pra feira e tudo mais, enquanto eles estavam voltando pra mansão. E contou sobre o laço de parceria, que é um conceito que não é tão conhecido entre os seres humanos, que é mais ou menos como um casamento, só que é algo mil vezes mais forte. Apenas aqueles que foram verdadeiramente abençoados encontrarão seu parceiro, que é o seu igual, aquele com que você se combina assim mais completamente. É uma ligação tão profunda entre você e o seu parceiro que o casamento se torna insignificante no meio de tudo isso. Enfim, é uma coisa muito forte, é um amor muito forte, é um laço muito forte entre os dois, sabe? Tipo, eu sei nem explicar, mas é o laço de parceria. Que naquele mundo existe sim féricos que se casam sem laço de parceria, mas que é uma grande sorte, é uma raridade você encontrar o seu parceiro, ele te aceitar e vocês casarem. Quando eles estavam voltando para a mansão, a feira e viu vários féricos construindo fogueiras enormes e arrumando meio que para... parecendo que ia ter uma festa ali próximo do lugar da mansão. Logo, o Tamlin disse que na noite seguinte aconteceria o Kalamai, que é uma festividade primaveril, né? De colheita, de regeneração da terra, que meio que serve para as pessoas agradecerem a terra pelo que ela dá, para que a próxima colheita seja tão boa quanto essa. Só que tem uma parte muito mais mágica, até porque a terra traz a magia para os féricos e os féricos meio que devolvem a magia num ciclo nesse Kalamai para que a magia continue vindo para ele, sabe? É um ritual, basicamente. E que a Feire não estava convidada, não era um lugar para ela estar, até porque teriam féricos de todas as cortes ali naquele momento e que era muito perigoso para ela, então ela teria que ficar no quarto o tempo inteiro. Logo entrando na mansão ela vê uma voz muito estranha e o Tamlin pede para ela se esconder perto dos arbustos enquanto o Lucen está chegando ao mesmo tempo junto com o Arthur que é um ser desprezível que até então a gente não conhece muito bem sobre ele mas a gente vai conhecer um pouco daqui a pouco que eu quero manter a curiosidade de vocês. E esse Arthur meio que parece que está cobrando ali o Tamlin é aí, né? Você já desistiu? Você já desistiu? Porque ela não está com paciência, ela está perdendo a paciência dela vocês têm pouco tempo e ele ainda fala para o Lucen e para o Tamlin ela os liberta como presente e como um lembrete também de o que vai acontecer se vocês infringirem as regras do acordo. Embora você tenha o coração de pedra Tamlin certamente guarda o medo dentro dele não se preocupe grão senhor tudo se acertará em breve. Ele parecia estar de serviço sabe quando manda um recado de alguém ali para os dois? Enfim passou a Ferry continuou com os ouvidos atentos mas aquilo passou e ela voltou para casa e ficou obviamente com muito medo daquele ser estranho. Finalmente a noite da fogueira chegou o Calamai o grande Calamai e ela não viu o Lucen e o Tamlin o dia inteiro justamente porque eles estavam muito ocupados ali com os preparativos. Só no final da tarde que o Tamlin voltou e pediu assim com todas as palavras que ela não saísse do quarto que ela não estava convidada para aquele Calamai então ela justamente foi para o seu quarto e ficou lá a noite inteira só que parecia que a noite não passava justamente porque ela conseguia ouvir os tambores daquela noite daquela noite de festa todos os féricos todos aproveitando aquele momento os tambores batiam no coração dela como se fosse assim chamando para que ela fosse para aquele lugar para que ela não ficasse no quarto deixando ela muito inquieta até o momento em que lá por umas 10 horas ela decidiu que ia para o Calamai saiu do quarto e foi até a floresta onde estava acontecendo aquele ritual muitos féricos dançavam e se divertiam ao redor de fogueira tinha um conjunto de cordas tocando muita música muito tambor e inclusive ela avistou uma caverna enorme cheia de adorno cheia de flores muito enfeitada onde todos os féricos pareciam que estavam indo para dentro da caverna e parecia que era lá que ia acontecer o ritual parecia que a tensão estava próxima de acontecer próxima de explodir quando alguém segurou o braço dela quando ela virou ela viu 3 criaturas féricas 3 nagas que é aquela criatura mortal férica e eles já ficaram todos em cima ali da humana falando ah hoje a gente vai se divertir uma coisa bem nojenta assim bem que eles costumavam fazer isso sabe costumavam abusar das meninas e costumavam matá-las depois sangue humano era melhor para os féricos inferiores então tem toda aquela coisa assim meio macabra nessa parte que todos eles estavam ali ao redor da feira e ela tentava se soltar tentava sair e não conseguia até que um deles empurrou ela meio pra frente e ela caiu em outras mãos tão fortes quanto aquelas que tinham agarrado ela só que dessa vez os dedos não eram pontiagudos como os dedos dos nagas e pareciam mais macios e mais fortes aí estava você eu estava à sua procura falou uma voz grave masculina e sensual que ela jamais ouvira na vida ela manteve os olhos nos três nagas na frente dela quando o homem veio pro lado dela e colocou um braço em cima do ombro dela os três féricos que estavam na frente dela os nagas eles arregalaram os olhos e ficaram pálidos na mesma hora obrigado por encontrá-la pra mim agradeceu o salvador da feira sutil e educado aproveitem o rito ele disse com um tom meio afiado eles saíram correndo e ela logo se virou pro salvador dela pra poder agradecer que ele tenha espantado aqueles nagas salvado a vida dela basicamente quando ela se virou diante dela estava o homem mais bonito que ela já tinha visto na vida dela o cara mais lindo da vida dela tudo a respeito daquele homem irradiava graça e sensualidade ele com certeza era um grão férico ele tinha curtos cabelos pretos que reluziam como as penas de um corvo a sua pele era clara e os olhos eram azuis só que era de um azul tão profundo que parecia violeta mesmo a luz da fogueira e os olhos dele brilharam com interesse enquanto ele observava a feire embora tenha sido o salvador dela ela não conhecia aquele cara então basicamente ela também ficou com medo porque se ele era de outra corte ou se os naga tinham fugido daquele jeito desse salvador dela provavelmente ele também não era uma pessoa assim as mil maravilhas então ela também começou a ficar com medo ele acabou fazendo várias perguntas pra ela com quem que ela tava quem que ela era não sei o que até o momento em que ele viu que ela não ia responder nada e disse pra ela voltar pra encontrar as amigas dela que ela disse que ela tinha ido com amigas féricas tudo mentira tudo mentira e ele disse pra ela se cuidar porque aquele lugar era um lugar muito perigoso pra uma humana foi nesse momento que ela saiu de volta pra mansão e quando ela tava nesse caminho o Lucy encontrou ela e disse você é burra o que você tá fazendo aqui fora por que você não tá no quarto eu falei pra você ficar no quarto você sabe o que acontece no dia de hoje você sabe o quão perigoso é você sair desse do seu quarto e ela não sei ninguém me contou e ninguém tinha contado ninguém abriu a boca pra falar nada pra ela só falou fica no seu quarto assim é fácil né fica no seu quarto até parece e foi aí que o Lucy explicou direito o que acontece no Kalamai basicamente o Tamlin que é o grão senhor ali da cor de primaveril ele é tomado por uma magia ancestral uma magia muito forte que faz com que ele vire mais animal do que ser humano a racionalidade dele se perde um pouco nesse meio e por conta dessa magia ele acaba escolhendo uma parceira né dentro daquela caverna ele vai escolher uma parceira pra poder transar né e desse amor dos dois vai nascer uma magia tão profunda que vai abençoar a próxima colheita vai abençoar a terra né a ponto de trazer um ano de colheita melhor ainda esse era o ritual basicamente e depois que isso acontecia todos ali naquele lugar estavam livres pra se divertir até porque quanto mais aquilo acontecesse melhor era pra terra e pra magia daquele lugar só que o que era muito mais perigoso é que o Tamlin já meio que tava envolvido com a Faye então se ela saísse do quarto era muito perigoso que ele fosse atrás dela e não atrás de uma parceira o que era bem perigoso até porque essas relações não costumavam ser muito carinhosas costumavam ser um pouco mais selvagens assim então foi aí no momento que a menina assim escapuliu pra mansão e foi pra mansão tentou ir pro quarto dela ficou lá presinha ficou lá tá bom agora entendi o que é então se tivesse me avisado antes eu já teria ficado aqui desde o começo enfim ela tava lá até o momento que a mansão parecia totalmente vazia e ela acabou saindo pra pegar alguma coisa pra comer na cozinha e na hora que ela voltou o Tamlin tava lá ainda tomado de magia mas com um resquício de humanidade foi nesse momento que teve a primeira coisa intensa entre eles ele acabou mordendo o pescoço dela e depois teve até umas brincadeiras com isso relacionado foi uma coisa meio selvagem mágica meio de amor entre os dois e foi a primeira o primeiro contato amoroso que eles tiveram assim no livro inclusive tem uma das partes bem legais que mostra um pouco desse amor e de como a Ferry é que ele fala jamais me desobedeça e ela fala não me diga o que fazer e não me morda mais como uma besta desvairada ela que manda no rolê é disso que eu gosto a mulher que manda no rolê depois dessa noite eles acabaram se aproximando mais e mais até porque meio que uma barreira já foi quebrada entre eles de intimidade ali o Tamlin mostrava pra ela como ele tava cansado como ele não gostava daquele fardo de ser um grão senhor e ela amparava ele nesse sentido assim como ela contava como que era a vida dela antes e ele falava pra ela como ele queria proteger ela desde o começo e era exatamente aquele amor gostoso de começo sabe você um falava pro outro que eles eram aquilo que eles sempre sonharam pro outro e eles se apaixonavam cada dia mais só que a praga continuava crescendo nesse meio tempo até que a Ferry encontrou a cabeça de um grão férico espetada em uma lança na frente do jardim deles e ficou super assustada inclusive essa cabeça tinha meio perto do pescoço a insígnia da corte noturna que é uma montanha com três estrelas em cima e meio que seria uma brincadeira do grão senhor da corte noturna e ela meio que achou obviamente muito sádico e o Tamlin e o Lucen falaram isso é normal do grão senhor da corte noturna ele adora esse tipo de brincadeirinha sádica esse tipo de brincadeirinha horrível que assusta basicamente e eles voltaram pra conversar dentro da mansão quando o Tamlin e o Lucen sentiram alguma coisa um silêncio na mansão fora do normal eles logo pediram pra Faye se esconder atrás da cortina e o Lucen ficou basicamente na frente dela na frente dela escondida pela cortina quando ouviram passos entrando pela pela mansão então uma figura surgiu pela porta e não era uma simples figura era uma figura que ela já tinha visto aquele era o grão-férico que tinha que a tinha salvado da noite da fogueira aquele lindo maravilhoso com os olhos violeta enfim era ele que estava entrando pela porta nesse momento que a gente tem a conversa entre o Tamlin e o Rysand aquele homem que salvou a feira da fogueira e a gente logo descobre que o Rysand ele é o grão-senhor da corte noturna então o grão-senhor da corte noturna salvou ela naquele dia do Calamai como ela já tinha ouvido histórias sobre ele e sabia que ele era tão perigoso quanto ela não fazia sentido pra ela ter sido salva por ele no dia do Calamai eles conversam o Lucen acaba chamando ele de vadia da maranta porque ele já chega cobrando e aí como é que estão as coisas por aqui falaram que você estava com alguém o tempo está acabando e aí como é que está sabe veio meio que cobrar e ao mesmo tempo sempre muito sarcástico fazendo brincadeiras com coisas que até então pro Tamlin e pro Lucen parecem muito sérias sabe mas ele debocha de tudo e enfim existe essa coisa de receber insultos mas acabar dando risada disso como se não fosse importante pra ele sabe só que quando ele olha pra mesa ele acaba percebendo que a mesa está posta pra três pessoas e não pra duas e lá só está o Lucen e o Tamlin e nesse momento que ele percebe que tem mais alguém ali na sala junto com eles e ele vai justamente até o Lucen atrás do Lucen e encontra a nossa querida Faye lá ele percebe justamente que é a mesma pessoa que ele salvou lá na fogueira e ele queria muito saber qual era o nome dela inclusive ele tem um poder de entrar na mente das pessoas então ele meio que que espreme a mente das pessoas e ele entrou na mente da Faye e conseguiu ver todos os pensamentos dela inclusive os pensamentos dela como o Tamlin de muito amor e tal então ele percebeu que ela estava lá amando o Tamlin e ele já começou a entender melhor as coisas e perguntou qual era o nome dela já que né ele não sabia quem ela era e ela disse que o nome dela era Claire Bedore que é o nome de uma garota que vivia lá no vilarejo amiga das irmãs dela que foi o primeiro nome que veio à cabeça até porque se ela falar Faye isso ia ser muito perigoso para ela inclusive para a família o Tamlin e o Lucien começaram a implorar para o Ryzen de não contar para a Maranta que a Faye estava lá e sobre a relação deles e tudo mais e o Ryzen falou assim eu posso contar mas também posso não contar e é isso fica por isso mesmo inclusive estou ansioso para ver vocês três sob a montanha tá bom porque eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão estar lá e pode deixar que eu vou dar lembranças para a Maranta e nisso ele vai embora nessa noite a Faye e o Tamlin dormem juntos eles têm conversas muito profundas juntos eles meio que dão a entender que um está apaixonado pelo outro e que é isso mesmo só que o Tamlin no meio disso tudo diz que no dia seguinte ela vai embora ela vai voltar para a casa dela com a família dela porque aquele lugar é muito perigoso para ela depois que o Ryzen visitou a mansão e vai provavelmente passar as informações para a Maranta aquele lugar era ainda mais perigoso para a Faye então ela tinha que ir embora ela ficou totalmente desolada até porque ela amava o Tamlin só que mesmo ele dizendo para ela eu te amo eu te amo várias vezes ela não conseguia ainda assim falar isso para ele estava entalado sabe ela queria também ver a família dela como é que estava e tudo mais então ela acabou indo para a família dela com o coração apertado de deixar o Tamlin todo mundo na corte primaveril ainda mais com essa praga acontecendo ele disse para ela vai com ele se essa praga se alastrar você vai embora não fica aqui em Pritian e é isso ele fez tudo isso tudo isso para proteger ela quando ela chega lá na casa da família dela ela vê que todos estão meio que afetados por uma magia que o próprio Tamlin lançou ali naquela família ele meio que contou uma história diferente a Faye não estava na corte primaveril ela estava na verdade cuidando de uma tia distante que estava muito doente e a tia acabou falecendo que foi no momento que ela voltou para casa com mais dinheiro com os presentes da tia e tudo mais só que a casa já não era o chalé em ruínas era uma grande mansão porque as irmãs contaram a Helene contou para ela que dias depois que ela foi embora um mercador chegou lá e pediu para o pai investir nele esse investimento deu muito certo eles acabaram ficando muito ricos o dinheiro duplicou e eles eram bem ricos agora inclusive os navios do pai delas que tinham desaparecido há muito tempo eles foram achados inclusive agora eles estavam ainda mais ricos então assim tinha bailes tinha tudo isso lá só que a única pessoa que parecia não acreditar em toda aquela história era a nossa querida Nesta então ela fez a Ferry contar para ela tudo o que tinha acontecido depois que ela foi para a corte primaveril porque ela sabia que ela não estava com a tia delas a Ferry contou explicou tudo o que aconteceu e falou que amava o Tamlin não teve a oportunidade de falar para ele que amava ele mas ela sabia daquilo e ela sabia que ele estava em perigo e ela queria ajudar mas ele mandou ela para casa então a Nesta encorajou a Ferry a voltar para a corte primaveril a voltar para o Tamlin e falar que ia ajudar ele falar que vai viver com ele falar que amava ele mas o ponto principal que fez com que a Ferry voltasse para a corte primaveril foi quando num baile que estava acontecendo ali na casa delas contaram para ela que a família que é a casa da Claire Bedor foi toda incendiada e toda a família dela morreu no incêndio e obviamente ela achou aquilo muito estranho porque era justamente o nome que ela tinha dado para o Rising e aquilo começou a alertar a cabeça dela e ela pensou ok, eles vieram atrás da Claire por minha causa então eu preciso acertar eu preciso ajeitar e se eles estão correndo perigo sem mim e ela pegou e voltou para a corte primaveril chegando lá estava tudo em ruínas tudo destruído não tinha mais ninguém ali naquela corte não tinha Tamlin não tinha Lucy não tinha ninguém quando ela chegou lá a única pessoa que ela viu foi a Alice que inclusive estava arrumando as coisas dela para poder fugir a Alice finalmente conseguiu contar tudo para ela porque naquele instante todo o acordo tinha sido quebrado então o que aconteceu né aquela praga não era uma praga era a Amaranta que é uma mulher ela que era um dos comandantes de Hybern que veio aqui para Pritian e ela começou a se infiltrar nas cortes de ser uma cortesã dentro das cortes de Pritian falando sobre as ideias de Hybern o que ela tinha em mente e tudo mais então ela que começou a se infiltrar só que ela se rebelou contra a Hybern e ela mesma quis tomar ali aquela ilha para ela a gente conhece a história dela também que há centenas de anos antes na guerra entre as espécies entre os féricos e humanos ela era uma grande guerreira ela lutou pelo lado dos féricos inclusive e ela tinha uma irmã chamada Clintia que era férica também e elas assim destroçaram vários vários exércitos humanos inclusive um deles era comandado pelo Julian um humano né e a Clintia acabou se apaixonando pelo Julian inclusive ela estraçalhava os humanos de dia mas de noite ela corria escondida para o quarto do Julian e eles eram grandes amantes a Amaranta ela aceitava aquilo meio com o pé atrás até porque ela via o amor da irmã pelo Julian então ela meio que né aceitava aquilo mas odiava o Julian com todas as letras assim até que obviamente o Julian traiu a Clintia e acabou torturando ela até a morte ele meio que esquartejou a Clintia e jogou os pedaços para Amaranta achar depois que ele conseguiu todas as respostas né sobre os segredos dos féricos dos exércitos naquele momento Amaranta e o Julian eles tiveram seu embate final né depois a gente conhece um pouco sobre isso mas foi isso que motivou Amaranta a acabar com todos os seres humanos inclusive a entrar em Pritian e começar toda a sua ideia de revolução né a partir da ideia dela ela tinha essa vontade de destruir a muralha e tomar as terras humanas ali de Pritian também então por isso que a praga podia se alastrar para as terras humanas era um perigo também de eles virarem escravos da Amaranta antes mesmo de ela vir para Pritian ela já conhecia o Tamlin até porque eles jovens já se conheciam justamente porque o pai do Tamlin apoiava muito as ideias dos féricos escravizar humanos então eles se conheciam desde antes e a Amaranta sempre foi apaixonada pelo Tamlin só que ele sabia da crueldade dela ele não queria ficar com ela até que um dia ela resolveu dar um baile para todas as cortes lá em Sob a Montanha que é meio que um lugar meio subterrâneo assim que é o palácio dela atualmente ela deu esse baile para todos da corte trouxe todos para dentro de Sob a Montanha e fez uma poção fez com que todos bebessem aquele ponche tanto que por isso que todos eles têm máscaras todos eles não conseguem tirar essas máscaras lá da corte primaveril e ela a partir dessa poção conseguiu reduzir os poderes deles e conseguiu tomar para ela parte dos poderes deles não o suficiente para ela ser muito poderosa mas o suficiente para manter eles nas rédeas dessa forma que ninguém ousava enfrentar a Maranta porque ninguém tinha poder suficiente para isso e ela ainda falou quis que o Tamelin se juntasse a ela que eles casassem mas o Tamelin ele não aceitou de nenhuma forma e ele falou para ela que ele preferia levar uma humana para a cama do que se juntar a ela por todas as crueldades que ela fazia ela tinha um humor peculiar então ela resolveu criar tipo uma maldição que é esse acordo sete vezes sete anos iam se passar e durante todo esse tempo um dos homens do Tamelin tinha que ir para lá da muralha nas terras mortais e uma humana precisava matar esse férico ela tinha que ter esse ódio no coração pelos féricos e era essa humana que o Tamelin tinha que trazer para a corte primaveril a fim de cortejá-la para que chegasse o momento em que ela dissesse que ama o Tamelin e quando ela dissesse que ama ele toda a maldição seria quebrada os poderes voltariam e tudo mais só que como a gente sabe esses 49 anos se passaram e a Feire não disse que amava o Tamelin e essa maldição acabava justamente no dia de hoje ela inclusive proibiu que todos contassem que todos pudessem falar sobre isso por isso que ninguém contava sobre toda essa história para a Feire ninguém podia fazer isso só que como essa maldição já não funcionava mais ela foi cobrar o Tamelin lá na mansão justamente no momento em que a Feire saiu bom e agora todos estavam sobre a montanha porque a maldição tinha acabado e ela vai exigir que o Tamelin se junte a ela porque é isso que ela quer ela vai continuar dominando toda a Pritian e tudo mais só que a Feire não vai deixar barato ela vai salvar todo mundo ela vai salvar o Tamelin principalmente né então ela decide ir sobre a montanha e falar viu Alice me leva nesse lugar aí que eu vou salvar o Tamelin eu preciso salvar a Alice meio contrariada depois da Feire muito tentar convencer ela aceita e vai levar a Feire até lá só que com isso chegando lá em Sob a Montanha ela dá três conselhos essenciais pra Feire o primeiro conselho é não beba o vinho e esse vinho de lá Sob a Montanha vai fazer mais mal do que bem pra Feire o segundo conselho não faça acordos com ninguém a não ser que a sua vida dependa disso e mesmo assim pensa bem se isso vale a pena e o terceiro conselho não confie em uma alma viva lá dentro nem mesmo o seu Tamelin os seus sentidos são o seu maior inimigo e eles estão esperando pra traí-la e nisso ela entrou sob a montanha tudo escuro basicamente uma caverna e lógico que a primeira pessoa que ela encontra lá dentro é quem? o Ator que pegou ela e já levou ela direto pra frente do trono da Amaranta jogou ela lá do lado da Amaranta tava o Tamelin com uma cara assim ó é blasé não mostrava nenhum sentimento absolutamente nenhum sentimento e a Amaranta perguntava quem ela era o que que ela queria ali e ela disse que ela veio reivindicar o Tamelin porque ela amava ele e que ela ia salvá-lo né daquilo tudo a Amaranta muito poderosa assim ela era ruiva desprezo por humanos desprezo pela Feire e logo que ela ergueu a cabeça assim pro trono ela viu no dedo da Amaranta um anel que dentro parecia ter um olho e na verdade era um olho mesmo já que nesse embate final da Amaranta com o Julian ela prendeu o olho do Julian com magia nesse anel que era como ela torturava ele então basicamente ele era obrigado a manter a consciência dele naquele olho no anel e viver vendo as coisas que a Amaranta fazia o tempo inteiro e não poder morrer de uma vez sabe pesado né tortura quando a Feire chegou lá naquele lugar a Amaranta não entendeu muito bem porque que ela tava lá até porque tinha uma outra menina pendurada na parede morta né torturada e logo que a Feire olhou ela percebeu que era a Claire Bedor porque a Amaranta foi atrás dela achando que ela era a menina que quebraria a maldição do Tamlin e não era isso que ela queria né ardilosa e só que a Amaranta viu que a Feire tinha muita muita garra muita coragem e sugeriu um jogo pra ela um acordo que basicamente era ela resolveria ela resolveria três tarefas ao longo de um tempo e depois que ela se ela resolvesse essas três tarefas se ela sobrevivesse essas três tarefas ela liberaria todos da maldição e inclusive soltaria o tão amado Tamlin da Feire e eles poderiam ir embora a Feire não tinha escolha então ela aceitou esse acordo inclusive ela ficaria numa cela e enquanto ela ficasse lá ela ia fazer alguns trabalhos tipo de limpeza no castelo e tudo mais até as tarefas delas serem completadas só que antes de ela ir pra cela a Amaranta deu meio que uma recepção pra ela e os capachos dela espancaram a Feire na frente de todas as cortes já que ela era uma humana desprezível a Feire com certeza quebrou o nariz nesse momento em que espancaram ela o Lucen apareceu lá na cela pra ajudar a Feire a arrumar o nariz e foi uma das poucas pessoas que ela viu dentro daquela cela depois de um o Lucen contou pra ela que a Amaranta tinha deixado todos os grãos os senhores e as cortes deles presa sob a montanha até a Feire completar as três tarefas porque ela queria que todos assistissem aquele momento até o momento em que a Feire voltou pro salão do trono da Amaranta porque ela queria saber o nome da Feire já que ela não tinha falado e aquela menina pendurada claramente não era a Feire e ela não não queria contar quem era ela até porque tinha medo da Amaranta ir atrás da família dela e tudo mais só que o Rising ele era especialista em entrar na mente das pessoas e a Amaranta fez com que ele entrasse na mente do Lucien e ela viu justamente o Rising fazendo muito disso durante esse tempo ele quase estraçalhou a mente do Lucien até o momento de ela finalmente falar que ela era a Feire falar o nome dela e tudo mais isso desencadeou em várias reações como por exemplo a mãe do Lucien que tava lá em Sob a Montanha meio que tentar ajudar a Feire também em algum momento justamente porque ela ajudou a salvar o filho dela que ela amava tanto a Amaranta também depois que ela soube o nome da Feire ela falou pra ela que ela tava muito boazinha naquele momento e que ela tinha uma outra opção pra livrar todos da maldição e finalmente voltar com os poderes de todos ou ela resolvia as três tarefas ou ela teria que resolver um enigma uma charada que eu vou ler pra vocês porque ele é bem complexo que é há quem me procure a vida inteira sem jamais me encontrar e aqueles que beijo mas vem com pés ingratos me esmagar e às vezes parece que favoreço a inteligência e a graça mas abençoo todos os que arriscam com audácia suave e doce minha égide costuma ser mas se desprezado me torno uma fera difícil de abater pois embora cada um de meus golpes seja poderoso quando mato meu processo é vagaroso se a Feire decifrasse esse enigma instantaneamente a maldição seria quebrada os poderes dos grãos senhores voltariam e tudo estaria resolvido beleza só que a Feire não soube direito ali então ela não conseguiu resolver na hora então ela voltou pra cela e chegou o dia da sua primeira tarefa na primeira tarefa a Feire se encontrou em um labirinto enorme que parecia que era de uma criatura extremamente grande e era mesmo porque era do verme de Mindengard a primeira tarefa dela era matar aquele verme simplesmente isso só que era uma minhoca uma minhoca extremamente gigante e a Feire precisava matar aquela minhoca era uma minhoca cega inclusive que cada passo que ela dava a minhoca ouvia e corria atrás dela então tem toda essa cena de ação dinâmica justamente no final ela decide fazer uma escada e acaba conseguindo matar o verme de Mindengard inclusive chega lá toda estraçalhada na frente do trono da Maranta assim peitando ela e a Maranta tipo assim nossa não acredito que você conseguiu cara a próxima vai ser muito difícil fica na cela enquanto isso só que a Feire acabou se machucando nessa primeira tarefa e ela ficou com um corte enorme que já tava assim prestes a infeccionar justamente porque aquele labirinto era cheio de lama de dejetos e ossos de outras coisas mortas enfim e ela tava justamente quase morrendo na cela um dia depois porque obviamente o corte infeccionou e ela tava delirando já ela tava tipo muito mal febre péssima que foi o momento que Tamlin não apareceu na cela Lucy não apareceu na cela quem apareceu foi o Ryzen e ela realmente tava morrendo e ele quer fazer um acordo pra ela ele vai salvar ela ele vai curar essa perna dela pra ela poder fazer todas essas tarefas e em troca disso ela vai passar com ele uma semana na corte noturna ela vai viver com ele uma semana na corte noturna de todos os meses em troca de ele salvar a vida dela e ela até pergunta por que você fez isso por que você quer por que é tão importante pra você e ele diz que na verdade ele quer muito que a Amaranta caia do poder porque ele não tem todos os poderes dele a corte dele ele precisa salvar a corte dele então ele também quer que ela caia ele vai fazer isso justamente pelo bem próprio dele basicamente ela aceita o acordo até porque se ela não aceitar ela vai morrer de qualquer forma começa a surgir uma linda tatuagem toda cheia de arabescos assim na mão dela uma tinta selando até os dedos dela foram não foram pompados nessa tatuagem e no centro da mão tinha um olho meio felino que parecia olhar pra ela com aquela púpula estreita sabe que parecia olhar pra ela e essa tatuagem foi se formando porque os acordos da corte noturna são selados na pele são marcados na pele e agora todos poderiam ver que ela tem um acordo com a corte noturna daquele dia em diante toda refeição todo dia e toda noite chegava uma refeição quente na cela pra feire inclusive ela era muito mais bem cuidada do que antigamente sem esse tratado com o Rising até que um dia chega duas criadas do Rising e leva ela até pro quarto e começa a arrumar ela inclusive começa a pintar todo o corpo dela e tudo mais e colocaram um vestido muito tipo assim duas tiras no peito dela meio que de tulis voaçante branco e disseram que ela ia pra uma festa acompanhante do Rising e ela foi pra essa festa lá no salão e tudo mais e o Rising ofereceu o vinho férico pra ela ela não quis tomar porque ela lembrou o que? do conselho da Alice só que ele falou é melhor você tomar porque vai ser melhor pra você ela tomou e acordou no outro dia na cela e o Lucien foi até ela e falou meu o que você tá fazendo porque você tomou aquele vinho você sabe o que aconteceu ontem? ela falou não sei o que aconteceu o Rising meio que fez ela dançar com aquela roupa pra ele o tempo inteiro naquela festa uma dança bem sensual e tudo mais deixando o Tamlin totalmente provocado com aquela situação porque ele ama a Feire e ele meio que quis fazer ciúmes pro Tamlin ali naquela situação e tudo mais e enfim ficou aquela situação chata e ela não entendia porque que o Rising tava fazendo ela fazer aquilo enfim são pontos importantes que a gente precisa ressaltar nesse livro que aconteceu chegamos na segunda tarefa que era basicamente um poço que o teto era todo feito de estacas do outro lado e tinha um vidro assim que dava pra ver que tinha três alavancas e coisas escritas na parede a Maranta simplesmente disse pra ela que ela precisava resolver o enigma e se ela resolvesse o enigma era só baixar a alavanca que o teto pararia de descer só que do outro lado embaixo do teto tinha o Lucen todo amarrado e esse teto começava a descer então se a Feire não desvendasse o enigma correndo o teto ia esmagar o Lucen e o Lucen ia morrer só que tem um problema o teto começou a baixar a Feire precisava descobrir aquele enigma só que ela não sabia ler a Feire não sabe ler a gente já sabe dessa informação desde o começo do livro e ela tentava ela tentava ela via que tinha um, dois, três na alavanca e ela precisava descobrir qual que era a resposta foi aí que ela tentou achar a resposta certa e ela levou a mão dela até a segunda alavanca e foi no mesmo momento em que ela sentiu uma dor alucinante horrível e ela virou a mão e ela sentiu que o olho piscava pra ela e olhava pra ela ela foi de novo na segunda alavanca e ela sentiu a mesma dor e o olho ali encarando ela então ela levou a mão pra primeira alavanca e ela sentiu essa mesma dor foi no mesmo momento em que ela puxou a terceira alavanca que ela sabia que aquela ela não era sentidora e que era a resposta correta e o teto começou a subir a Feire começou a chorar de vergonha por não ter conseguido resolver aquela tarefa ainda mais por saber no fundo que quem tinha ajudado ela era o Rising até porque ela tava com a tatuagem ali foi um meio de ligação entre eles e ela foi até o trono da Maranta meio que chorando com aquelas lágrimas quando ela ouviu uma voz na cabeça dela falando menina se endireita não chora na frente da Maranta não deixa ela ver que você tá quebrada só chora depois que você sair de perto dela postura ereta se mantém firme e era a voz do Rising falando com ela foi o que ela fez ela se manteu firme até o momento em que ela entrou na cela de novo dela e ela desabou a chorar demorou um pouco pra ela entender que foi o Rising que ajudou a ela não não desmoronar por completo mas uns dias se passaram até a terceira tarefa aconteceu outra festa e nessa festa a Feire tava novamente toda arrumada daquele jeito que o Rising gostava de levar ela pras festas dos Féricos só que ela acabou trombando com o Tamlin em um dos corredores ali e eles meio que estavam com muita saudade um do outro e tava tudo cheio de tensão eles não sabiam se eles iam sobreviver a tudo aquilo se ela ia sobreviver principalmente então eles acabaram se beijando loucamente ali naquele lugar inclusive achando um lugar até mais escuro pra ficar juntos e eles se pegaram e tudo mais até que eles ouviram passos e o Rising chegou perto deles e ele falou meu vocês são burros o que vocês estão fazendo aqui não falou isso né mas ele falou assim tipo nossa o Rising fez questão de ressaltar a burrice dos dois de fazer isso até porque a Maranta podia chegar a qualquer momento podia ver os dois se beijando e ia acabar com toda a palhaçada acabou a tarefa acabou tudo ninguém ia sobreviver àquilo todo mundo ia ficar preso e aquela maldição não ia ser quebrada porque o foco é o que? salvar todo mundo quebrar maldição não vamos não vamos fugir do tema da redação do Enem não vamos né foi nesse exato momento que eles ouviram a Maranta e a corte dela se aproximando daquele lugar e o Rising não pensou duas vezes e tascou um beijo começou a pegar a Feire ali naquele escuro e o Tamlin do lado e a Maranta viu ele ficando com a Feire e justamente começou o deboche em cima do Tamlin falou assim achei que não demorava muito pra vocês ficarem juntos mesmo ela tava dançando muito pra você começou a caçoar até um pouco do Tamlin falando tipo você viu o que é se relacionar com uma humana você quer mesmo se relacionar com uma porque eu te dei a opção de ficar comigo você vai ficar com ela que pegou o primeiro férico que foi dar atenção pra ela depois de você ficou meio que fazendo essas brincadeirinhas sabe o que foi muito difícil a Feire ouvir e o Tamlin também de boca fechada até porque ela que mandava na parada toda né mas enfim vamos pra terceira tarefa ah antes da terceira tarefa tá chegando no final mas antes da terceira tarefa a gente tem um momento em que a Feire tá no quarto do Rising e ele parece que tira um pouco da parede do muro que tem entre os sentimentos dele e toda essa coisa que tá acontecendo ele diz pra ela que justamente ele tem essa corte que ele precisa cuidar que ela precisa realizar aquelas provas e que ela precisa resolver o enigma porque ela precisa libertar todo mundo daquele caos ninguém mais aguenta ficar esses 49 anos sob a montanha ele não aguenta mais também ele basicamente não teve escolha em ser a vadia da Maranta né porque basicamente ele é meio que um brinquedo sexual da Maranta assim ele é o capacho dela e brinquedo sexual porque justamente foi ele que matou os pais do Tamlin que matou o pai do Tamlin e os irmãos porque justamente teve uma briga entre eles ele não conta muito bem mas ele afirma que ele matou o pai e os irmãos do Tamlin e justamente porque ter matado a família do amado da Maranta ela resolveu usar ele e penalizá-lo por isso e por isso que ele servia a Maranta há tantos anos mas ele não gostava daquilo ele não queria aquilo então ela precisava de todas as formas resolver aquele enigma e fazer as três tarefas então a gente conhece um pouco dessa história um pouquinho né da história do Rising nesse momento e porque ele faz as coisas que ele faz mas ainda assim não justifica algumas coisas né bom então a gente vai pra terceira tarefa que parece simples a princípio a Maranta tá lá no trono e tem três féricos na frente da Feire com sacos na cabeça dois homens e uma mulher e a Maranta fala pra você finalizar essa terceira tarefa você tem que matar esses três féricos você tem que apunhalar no coração esses três féricos teve muita relutância né em tudo isso ela ficou muito mal ela não queria fazer isso mas ela entendeu que era o que precisava ser feito então ela matou o primeiro férico matou o segundo férico a segunda férica né e o terceiro antes de ela apunhalar a Maranta falou não peraí tira o saco da cabeça e quando tiraram o saco da cabeça dele era o Tamlin e aquele no lugar do Tamlin na verdade era o Rising que tinha meio que não era o Ator que na verdade tinha se transformado em Tamlin pra camuflar essa ideia e ela tinha que apunhalar o coração do Tamlin entre muitas frases disso não é justo porque você está fazendo isso não faz sentido você está fazendo isso pra Maranta né ela começou a se recordar dos momentos em que ela ficou de boca fechada e ouviu muitas das conversas muitas das histórias inclusive ela lembrou de uma frase do Ator que eu disse aqui no começo embora você tenha o coração de pedra Tamlin certamente guarda o medo dentro dele não se preocupe grão senhor tudo se acertará em breve e isso fazia parte da maldição o Tamlin o coração do Tamlin foi petrificado ele virou pedra e aí quando ela lembrou dessas situações ela foi lá e apunhalou o Tamlin e a Maranta ficou muito brava porque ela tinha feito as três tarefas e ela começou a ressaltar a torcida os esféricos as cortes falavam agora liberta a gente da maldição já que ela fez as três tarefas ela conseguiu o Tamlin estava vivo porque o coração era de pedra então não tinha como ele morrer só que ela falou assim não, eu disse que eu ia libertar da maldição mas eu não disse quando ela tinha que resolver o enigma pra senso anteriormente mas eu não vou eu não vou salvar vocês agora ela não resolveu o enigma a Ferry começou a pensar no enigma no momento em que a Maranta pegou ela e começou a bater nela e começou a falar assim ai, sua humana estúpida sua humana horrível começou a xingar ela de humana desprezível não sei o que começou a espancar a Ferry ali até o momento em que ela colocou a Ferry no chão e colocou o pé em cima do pescoço da Ferry que foi no momento em que a Ferry disse a resposta do enigma é amor e quando ela disse amor toda a maldição se quebrou o poder dos grão-féricos voltou no mesmo momento em que a Maranta pisou no pescoço da Ferry e quebrou o pescoço dela e a Ferry morreu e o poder dos grão-senhores voltou e o Tamlin atacou a Maranta e destroçou a Maranta só que no próximo capítulo a gente vê a Ferry observando o corpo dela de olhos que não eram dela e logo ela percebeu que na verdade ela estava no corpo do Ryzen de visualizando tudo aquilo que estava acontecendo o Tamlin com ela no colo ela toda com o pescoço quebrado morta e ela vendo dos olhos do Ryzen de tudo que estava acontecendo até que o grão-senhor da cor tiltonal chegou com uma partícula e jogou no peito da Ferry todos os grão-senhores começaram a jogar partículas na Ferry até o momento em que o Ryzen também jogou a partícula dele na Ferry e falou que agora eles estavam quites e o Tamlin deu pra ela a partícula dele nesse momento a Ferry volta à vida os olhos dela saem do Ryzen e ela volta ela volta a respirar porque cada grão-senhor deu uma partícula do seu poder pra poder reviver a Ferry e agora na verdade ela era uma grã-férica era férica ela tinha orelhas pontudas ela sentia o corpo dela muito mais astuto habilidoso ela conseguia sentir os cheiros melhor ouvir as coisas melhor ela acabou virando grão-férica dessa maneira eles conseguiram fazer com que ela sobrevivesse em troca de ela ter salvado todos da Amaranta justamente porque se ela não tivesse feito isso todo mundo tava preso até hoje na maldição e essa foi a grande troca dos grão-senhores pra Ferry ok, tudo se apazigou a Ferry foi com o Tamlin ficar com o Tamlin em um dos quartos em Sob a Montanha a Ferry e o Tamlin dormiam no quarto depois que tudo se apazigou depois que tudo ficou tranquilo e ela sentia uma coisa puxando ela na coluna pra que ela se levantasse e fosse até a sacada quando ela chegou lá ela viu o Ryzen com as suas grandes asas já que o seu poder agora já estava libertado ele tinha todo e completo o poder ele tinha grandes asas parecidas com um morcego com grandes envergaduras e ele voava ali naquela sacada e eles tiveram uma breve conversa ele disse que ele só queria dar adeus pra ela até o momento que antes de o grão senhor da corte primavera levar ela pra sempre ele não conseguir mais dar adeus e agradecer e ela perguntou pra ele o porquê por que ele fez tudo isso por que ele ajudou ela e ele só disse que ele não queria que ela lutasse sozinha ou não queria que ela morresse sozinha a Ferry agradeceu e entendeu foi uma coisa muito mais sucinta muito mais de reconhecimento e quando o Ryan estava indo embora quando ele estava voando ele olhou fixamente pra ela os olhos se arregalaram as narinas se dilataram e ele ficou com uma expressão de total choque em relação a ela e ela não entendeu aquilo no momento então ele ficou assim muito chocado mas antes que ela pudesse contestar e perguntar o que tinha acontecido ele simplesmente voou embora e já tinha desaparecido então o Tamilyn e a Ferry e toda a sua corte primaveril voltaram pra casa pra grande mansão da corte primaveril e o primeiro livro terminou gente nem acredito que eu cheguei no final dessa história pra vocês mas estou muito feliz de ter contado toda ela pra vocês espero que vocês tenham gostado já disse que esse vídeo não substitui a leitura do livro até porque tem muitas partes que eu não consigo trazer pra vocês tem muitas falas e cenas que são muito mais complexas mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo espero que vocês tenham gostado dessa história espero que tenha acendido uma chama pra vocês quererem ler os outros livros e saber como é que termina toda essa história saber os plotes os pontos em aberto que vão acontecer ainda e é isso se você gostou desse vídeo pode ser que você goste desses meus outros vídeos aqui sobre livros de fantasia ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal que é esse daqui do lado e claro não esquece de se inscrever na minha fotinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal um beijo e até a próxima tchau 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 tchau